E olha gente, um homem de 27 anos foi brutalmente espancado por um guarda na vila Aymoré, aqui em Campo Grande, hein? E mais na tela, olha a sessão de selvageria. Tudo isso, pessoal, porque de acordo com moradores, o rapaz teria furtado uma casa na região quando foi perseguido e agredido pelo guarda. Eu volto com a Dani aqui. Ô Dani, tem até uma pajero ali, né? A pajero seria do guarda? É uma cena bárbara de selvageria, hein Dani? Volto com você. Oi Rodrigo, bom dia novamente pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Sim, a princípio seria do guarda mesmo esse o carro usado por ele. Um vídeo feito por moradores mostra o momento exato em que esse homem de 27 anos é agredido por um guarda civil metropolitano na região do Jardim Aymoré, aqui em Campo Grande. O flagrante aconteceu no último sábado e as imagens foram divulgadas, então, só agora. Pra polícia, os moradores disseram que a vítima teria furtado a casa do guarda civil. Com isso, o agente perseguiu o rapaz e quando o alcançou, teria então começado a atingi-lo com coronhadas na região da cabeça. Os moradores também confirmaram para a polícia militar que se tratava de um GCM, um guarda civil metropolitano. No local foram feitos os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada, então, com todos esses ferimentos, pra UPA do Jardim Universitário. Nós tentamos contato com a guarda civil metropolitana pra eles se posicionarem em relação a esse guarda, mas a gente ainda não obteve um retorno. O caso será agora investigado pela polícia civil e foi registrado como lesão corporal. Volto com você, Rodrigo. Obrigado, Dani, pelas informações. Obrigado, viu? E é destaque também no nosso site. Essa imagem, né, é de selvageria e amanhã, no Balanço e também no Cidade Alerta, a gente continua cobrando as autoridades.